O tempo vai Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem me encomorou Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Mas não faz mal Pois eu me calmo Pois eu me calmo Tá tudo bem Tá tudo bem E eu sempre falo Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem me encomorou Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você E não voltou pra me fazer sorrir 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 E não voltou pra me fazer sorrir